Brincar com Lama é a brincadeira favorita de Milene. Oh, doces! Ai, não! Não comam suja! Não! Oh, não come esse doce! Olha como suas mãos estão sujas! Você precisa lavá-las! Eu não quero! Eu já sei! Vamos deixar a pia um pouco mais divertida e desenhar girinos por toda a parte. Olhe pra eles afundando no ralo. Adeus, girininhos! Que legal! Vou ajudar a empurrá-los pelo ralo. Lavar a mão é bem melhor quando se faz isso. Muito bem, papai! Não consigo alcançar essa banana! Nada ainda, querida! Oh, essas molas são as molas malucas? Muito saltitante! Eu tenho uma ideia! Pule nas molas e salte! Peguei! Será que existe um dispositivo pra descascar bananas? Seu lobato tinha um sítio... Bom, o cavalo do seu lobato tá na lama! Meu cavalo! Ai, meu Deus, que nojento! Ai, vou ter que pegá-lo! As coisas que a gente faz quando vira mãe! Caramba! Esse cavalo precisa de um banho! Eu vou dar só uma limpadinha! Fitas? Tenho uma ideia melhor! Vamos deixar o cavalo aqui e começar escovando toda a sua crina. Em seguida, estoure as suas espinhas. Esses pelos da cauda e da crina estão muito longos! Agora vamos mergulhá-lo em tinta branca. Pronto! Ele está branquinho! Hora de uma transformação completa! Vamos transformar a crina e a cauda nas cores do arco-íris. Por último, um chifre de ouro! Olha esse anicórnio! Ele está pronto pra cavalgar pelo arco-íris com a Barbie! Uau! É muito melhor do que um cavalo! Obrigada, mamãe! Não é permitido comer no avião! Rápido, rápido! A Melanie não pode embarcar com os Kirlos. Como vamos entrar com eles? Ah, já sei! Tenho uma ideia! Máscaras! Olha só! Vamos esconder os Kirlos dentro da máscara facial. Vamos lamber pra garantir que grudem. Sério? Tá bom! Que máscara colorida! Inteligente, né? Vamos! Vamos nos atrasar pro voo! Sem Kirlos à vista! Sem comida no avião! Não temos comida! Estamos só doentes, sabe? Veremos! Ótimo! Tudo certo! Podem ir! Não acredito que funcionou! Ai, não! Não vejo nada! Ei, cuidado! Ai, meu joelho tá sangrando! Você tá bem? Isso é! Ai! Quanto sangue! Você vai ficar bem! Devo ter um band-aid aqui na minha bolsa? Hã? Isso é um macarrão de piscina? Ops! É um absorvente! Espera! Tenho uma ideia! Vamos desenrolar o absorvente com cuidado e colocar na ferida! Depois amarramos na perna pra prender! E funcionou como um band-aid! Vamos embora! O último detalhe! E o castelo de areia parece perfeito! Oh, oh! Lá vem o papai! Ai! Hã? Ai, não! Você arruinou meu castelo! Ai, droga! Sua mãe vai me matar! Vou dar um jeito, tá bom? Não chora! Você só tá piorando tudo! Não é assim que se faz! Pensa! Ah! Já sei! Perfeito! Um molde de pato de areia! Quã, quã! Coloque um pouco de areia na forma e pronto! Eles vêm em todos os tipos e formatos! Uau! Isso é divertido! Deu certo! Ufa! O papai está salvo da raiva da mamãe! Isso parece um tesouro de algodão doce! Tem uma cabeça da Barbie dentro! Que linda! Olha, papai! Isso me deu uma ideia! Vou colocar a cabeça da Barbie no creme dental! Uau! A Barbie pode me ajudar a passar o creme dental agora! Certamente você vai ficar com um sorriso lindo como o da Barbie! Coma algumas uvas enquanto esperamos o nosso voo, querida! Legal! Hum! Que gostosa! Obrigada, mamãe! Hum! Chocolate? Hum! Esses chocolates são tão gostosos! Muito melhor que uvas! Como é que ele ganhou doces? Mãe, eu também quero doce! Esse cara realmente sabe como aparecer, né? Com licença, senhor! Podemos comer um docinho? Claro! Mas só sobraram as embalagens! Melhor ainda! Posso colocar uma uva dentro e fingir que é um doce! Prontinho, querida! Me dá aqui! Hum! Doce com sabor de uva! Hum! Obrigada, mamãe! Não acredito que deu certo! Ah! Que dia lindo de piquenique! Quero ir na areia! Tô muito quente! Oh, meu Deus! Quente, quente, quente! Precisamos fazer alguma coisa! Ah! Esse balão pode ajudar! Pise no balão como se fosse um sapato enquanto ele murcha! Chinelos instantâneos! Claro, não podemos esquecer do design! Pronto! Dê outra chance à areia! Tô muito confortável! Toca aqui pra essa mãe inteligente! É uma noite tranquila de acampamento em família! Até que a Melanie é acordada pelo monstro das sombras! Ah! Ai! Acorda! Tem um monstro! Monstro! Ah! Vai embora, monstro! Ai! O que é que tá acontecendo? Monstro! Atrás de você! Oh! Não! Seus bobinhos! É só um monte de folhas! Mas eu tô com muito medo de voltar a dormir! Preciso pensar em alguma coisa! Ahá! Essa lata de coca me deu uma ideia! Primeiro, vou colocar um desenho de coelhinho bem fofo na lata! Em seguida, farei furos ao longo de todo o contorno do coelho pra copiar a forma! Vou tirar o desenho e colocar luzes dentro da latinha! É uma lâmpada noturna! É claro que a lâmpada da Melanie é uma versão de unicórnio! Uau! Eu amo unicórnios! Isso vai me ajudar a dormir! E o papai tem uma versão de gatinha! Hora de dormir, pessoal! É hora do lanche! Morangos! Meus favoritos! Oh-oh! Eu tenho que ir fazer o número dois! Onde é o banheiro? Oh! Que tal os arbustos ali? Vai, 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 vai! Parece que tem algo escondido ali dentro! Olá! Tem alguém aí? Nem pensar! Eu não quero fazer cocô no mato! Vou virar comida de monstro! Então como você vai fazer cocô? Espera! A cadeira de acampamento! Já sei! Vamos fazer um banheiro! Eu só preciso de um estilete pra fazer um buraco quadrado no assento! Achou! Adicione um saco plástico ao buraco! E o vaso sanitário artesanal tá pronto! Experimenta! Um pouco mais de privacidade, por favor! Vá embora! Sem problemas! Uma cortina de chuveiro é a solução! Legal! Obrigada, mamãe! Ah! Que cheiro! A Melanie tem que trazer todos os seus brinquedos! E a última a embarcar é a boneca favorita! Acho que você trouxe brinquedos demais, hein? Vai! Vai! Por que você não fecha? Ah! Isso é impossível! Hã? Eu quebrei a minha boneca em mil pedaços! O que foi, querida? Sua boneca? Ai, coitadinha! Talvez possamos consertá-la! Precisamos de um plano B! Um livro de história de monstros? Ah, já sei! Primeiro de tudo, temos que cortar os coques da boneca! Depois, esconda a cabeça dela dentro de um pouco de argila! Essa bola gigante precisa de alguns membros! A boneca terá que doar as outras partes do corpo! Agora, corte uma peça redonda na parte da frente! E agora, chuveiro de tinta! Não pode dar errado com rosa, né? Coloque alguns chifres, um olho enorme e cílios! E temos um monstro lindinho! Olha só! A garota dos sonhos do Mike Wozowski! Uau! Agora, eles estão prontos pra viagem na praia! Uau! Não! Não senta aí, não! Não! As chaves do papai são muito afiadas! Ai! Furou tudo! Hã? Ai, não! Isso é seu... Ai, me desculpa, querida! Olha o que você fez! Espera! Já sei como consertar com uma prancha de cabelo! Basta dobrar um pedaço de papel sobre o buraco e aquecer pra fechar! Agora, assopre pra encher! Vai, você consegue! Tcharam! Sua mãe está de volta! E no final, a ida à praia está de pé! Bem, e o castigo do papai é carregar todas as malas sozinho! Uau! Olha essa montanha de areia! Vamos derramar água por cima, feito um vulcão! Tem alguma coisa sólida escondida aí dentro! O que será? Só tem um jeito de descobrir! Um cocô? Eca! Estragou a brincadeira! Uau! O sol nunca esteve tão quente! Deixa pra lá! Lá, lá, lá! Hã? Mãe, eu me queimei no sol! Tá doendo! Ah! Você tá muito queimada! Ai! Não encosta em mim! O que a gente faz? O que é? Babosa! E uma faca! Vou cortar as folhas de babosa no meio pra pegar todo o gel! Agora vou pegar um pedaço da folha e encostar na sua queimadura de sol A babosa vai aliviar Funcionou! Minha pele ficou muito boa! E um cuidado extra! Use chapéu a partir de agora Que tédio! Não tem nada pra fazer aqui! Eu vou ficar louca! Um passaporte? Parece um livro de colorir pra mim! Ai, não me parece uma boa ideia! O que ela tá desenhando na foto do passaporte do moço? Não! Ai, ai! O que você fez com a minha foto? Você! Por favor, não me bate! Sinto muito, moço! O que você fez? Eu tava de saco cheio! Eu queria colorir alguma coisa! Colorir? Hã? Hum, caixa de papelão? Já sei! Vou desenhar um panda bem fofinho no papelão! Começando pela cabeça e orelhas Agora os olhos e um lindo rosto sorridente! Perfeito! Agora é hora de colocar fita adesiva ao nosso livro de colorir improvisado! Você tem mais animais pra escolher! Uau! Isso é muito legal! Deu certo! A melhor parte é que você pode limpar se quiser uma cor diferente! Eu nunca vou ficar entediada com isso!